O que é o Amaral e a Marta? 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 O que é o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e a Marta? O que é o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e a Marta? O Amaral e 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 o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e 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 a Marta? O Amaral e o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e o Amaral e o Amaral e o Amaral e a Marta? O Amaral e 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 a Marta? Aí chove, escorre esse barro todo para dentro da casa das pessoas e não está certo. A gente sabe que as obras precisam acontecer, as obras trazem qualidade de vida para todos os moradores e para toda a cidade, traz uma visão melhor, um visual melhor, fluxo de veículos, que é no caso dessas obras aqui da Avenida das Torres, mas a gente não pode trazer esse prejuízo para as pessoas que estão morando ali ao redor, Amaral. Muito bem, vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que hoje está no Centro Integrado de Comando e Controle, na zona centro-sul da capital amazonense, e nos traz informações sobre o monitoramento realizado pelas câmeras do CIOPs. Fred, é com você! Ok, Amaral, muito bom dia mais uma vez para você e a todos que acompanham o programa agora. Nós voltamos a falar aqui direto do CIOP, Centro Integrado de Operações de Segurança, que foi criado em 2002 para monitorar as zonas aqui da capital, tudo o que acontece nas ruas. Em 2005, de fato, que essas câmeras aí chegaram e de uma forma mais veemente, tudo o que acontece na capital passou a ser monitorado. A partir disso, olha só, todo este esquema, este aparato de câmeras que estão aqui, é o que tem funcionário diariamente. São 70 pessoas que trabalham, servidores, dia, tarde e noite para acompanhar e recebendo aqui todos os atendimentos do 190 e do 193. Agora eu vou conversar aqui com o Coronel Hermes Macedo. Coronel, muito obrigado por nos receber. Coronel, explique para as pessoas o que é de fato o CIOPs. Em primeiro lugar, bom dia ao Amaral, bom dia à Márcia, é uma satisfação mais uma vez poder participar do programa com vocês aqui. E o Centro Integrado de Operações de Segurança, ele nasceu para poder ser o atendimento emergencial, as pessoas ligam para o 190 e para o 193, são atendidos aqui, e esse atendimento passa para o despacho da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos que estão aqui com a gente. Como é o Centro Integrado, nós temos aqui Polícia Militar, temos Bombeiros, temos Detran, temos Sejus, temos a Guarda Municipal, temos Manaus Trans, temos diversas instituições que fazem parte do nosso sistema aqui. Então ele opera em geral 24 horas, 7 dias na semana, com no mínimo 70 pessoas, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros, auxiliares administrativos da Segurança Pública que fazem o atendimento 9-0 e o monitoramento. E aqui funciona todo o sistema de atendimento emergencial da Segurança Pública do Estado do Amazonas. São quantas câmeras no total? Nós temos 262 câmeras, né, operando na cidade, em diversas zonas de Manaus, onde há uma necessidade, nós estamos juntos aqui. Então é importante a gente estar mostrando mais uma vez aqui, para não parar a dúvida para a população que o CIOPS não funciona, que as câmeras estão desligadas, aquelas terrorismos que aconteceram aqui em algumas semanas e aí que as câmeras estão desligadas. Nós temos aqui uma manutenção efetiva de câmeras, nós temos um trabalho eficiente, nós temos pessoas que vêm para cá trabalhar, que ficam monitorando a cidade, verificando se tem ocorrência para chamá-las e estamos aqui para poder monitorar. Esse pessoal aqui que está acompanhando aqui as câmeras pelo monitor é que repassam aí a situação para uma viatura, não é isso? Ok. A partir do momento que é detectada uma situação de anormalidade pelas câmeras, ela é repassada para o despacho ou da Polícia Militar, do bombeiro ou da Polícia Civil, de acordo com o delito que está sendo causado lá. E a partir desse momento é acionado a ação correspondente para atendimento à ocorrência. Então funciona assim. Agora as câmeras existem em todas as regiões da cidade, mas onde é que existem mais? Como nós temos o centro da cidade de Manaus, um PIB maior, um acúmulo de pessoas maior, de pessoas flutuantes no centro da cidade de Manaus, chegada de pessoas de embarcações, pessoas que vão para o centro da cidade trabalhar, em geral isso tudo aqui. Então o centro da cidade é o que tem mais câmeras de monitoramento efetivamente. Agora lá no final é o pessoal que fica acompanhando exclusivamente tudo o que acontece na cidade, porque esse pessoal aqui é o pessoal que recebe a solicitação do 909-3 e depois manda o viatura. Agora aqui nesta sala é onde o pessoal exclusivamente fica acompanhando tudo o que acontece na cidade, e caso se encontrar alguma irregularidade, algum flagrante, passa para o pessoal aqui da operação, não é isso? Isso. Você pode ver aqui as pessoas estão em acompanhamento, as imagens que estão tendo, as nossas 272 câmeras aqui, identificou uma situação de repasso para o nosso despacho, que vai atender a ocorrência. Esse primeiro trimestre nós já contabilizamos 680 identificações de ocorrências pelo monitoramento de câmeras aqui. Então as pessoas identificam, repassam lá, e com certeza uma viatura vai ser deslocada para lá, de acordo com a necessidade que os cidadãos têm necessitado. Além do 90, que é o atendimento por telefone. Agora, Coronel, foi dito recentemente sobre a possibilidade de ser integrada também às câmeras de estabelecimentos privados aqui da cidade. Qual é o próximo passo para saber se isso será possível ou não? É. O nosso secretário de segurança, doutor Sérgio Fontes, a partir do momento que assumiu a pasta, ele começou a verificar novas possibilidades de nós podermos ampliar o sistema, né? E com ideias inovadoras. Então está promovendo um edital de chamamento a algumas empresas do sistema que possam colaborar com a segurança pública, né? Ou seja, nós temos serviços de vigilância patrimonial muito extensos na cidade, que visualizam diversas instituições das diversas áreas do comércio, né? Então isso é importante termos aqui, essa ramificação, porque nós precisamos compartilhar informações, atendê-los e eles atenderem a gente também. Então isso é importante, é um processo que está em andamento, né? Está sendo viabilizado juridicamente para que a gente possa realmente fazer as coisas com transparência, para as pessoas possam ser atendidas. E o objetivo maior é a segurança do cidadão. A segurança do cidadão é o nosso maior objetivo aqui na segurança para o Estado do Amazonas. E com o nosso secretário Sérgio Fontes, isso é uma vertente para a gente. Então nós temos muita demanda aqui no CIO para poder deixar operando. Nós tínhamos antes, no 190, apenas 8, 9 pessoas atendendo lá. Nós mudamos para 24 pessoas no mínimo, para que o cidadão possa ser bem atendido. Mudamos, humanizamos também. Hoje quando o cidadão liga para o 90, ele sabe quem está atendendo ele, pelo nome. Antes não, era atendimento emergencial 190, pois não. Hoje tem que dizer o nome, tem que falar como é que está a situação, para poder dar tranquilidade para quem está ligando para cá. Porque em geral as pessoas ligam desesperadas e querem ouvir uma palavra de acalento e uma resposta ao seu atendimento. Então hoje nós temos esse serviço diferenciado, estamos humanizando o atendimento, né? Dando o curso de qualificação às pessoas, para poder melhorar o atendimento ao cidadão que precisa de uma situação emergencial. Só para ressaltar o que o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, já ressaltou em entrevista coletiva, que essas câmeras nunca deixaram de funcionar e tiveram qualquer problema, como foi veiculado o tempo desse pela cidade, trazendo terror para a população, né? Isso mesmo, a gente tem uma dificuldade aqui, nos causos espantos, porque nós temos aqui, você vê, diversos servidores que estão aqui diariamente, tentando levar a população a uma tranquilidade, e às vezes nós somos pegos de surpresa com informações essas. Então isso desmotiva até o trabalho deles, que estão aqui se dedicando ao trabalho, tentando identificar ações que possam facilitar o cidadão ao sair de vir aqui, e as pessoas vão dando informações desconexas, confundindo a população, quando na realidade aqui o sistema está pronto, está funcionando. Claro, todo equipamento tem que ter manutenção, de vez em quando está em manutenção ou volta, mas nós sempre temos um backup, sempre temos uma câmara para poder reposicionar dentro do sistema que está sendo feito. Ok, olha só, segundo aqui o CIOPES, a quantidade de armazenamento de imagens aqui dá para 24 dias, ou seja, tudo que é gravado aqui vai ficando armazenado, caso a polícia precise para investigar algum crime, algum acidente de trânsito que teve pela cidade, eles fazem aí esta busca, que aí, como eu disse, é de 24 dias de armazenamento de tudo que acontece aqui na capital. E aí, daqui a pouco, nós vamos entrar ao vivo mais uma vez, em outra sala, onde nós vamos poder mostrar como é que é este trabalho. Vamos resgatar aí, um dia, vamos decidir lá na hora, em alguma avenida aqui da capital, para mostrar para você, tranquilizá-lo, que realmente tudo está funcionando, nas perfeitas condições, aqui no Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPES, na zona centro-sul aqui da capital. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred, pelas suas informações, informações importantes à população da capital amazonense. Aliás, eu gostaria muito que o Fred, daqui a pouco, trouxesse para a gente informações de crimes que foram solucionados pela polícia, com a ajuda das câmeras de segurança, que estão instaladas em toda a capital. São quase 300 câmeras de monitoramento, que dão esse subsídio importante na hora de uma investigação. Mas muitos crimes, principalmente crimes de roubo, crimes de furto, localizados na região central de Manaus, que já foram solucionados e que tiveram o apoio dessa tecnologia. É para isso que essa tecnologia existe, viu? É para isso. Às vezes, é claro, por conta da grande quantidade de câmeras, os monitores não conseguem ver o crime no momento em que ele está acontecendo. Mas depois, se resgata essa imagem, isso consegue fazer muita coisa por meio delas. imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidomi Matos, mostrando para a gente os CIOPs, as quase 300 câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, que fica no Centro Integrado de Comando e Controle, na zona centro-sul da capital amazonense. Vem aí a Márcia Lasmar, são 11 horas e 33 minutinhos, trazendo um recado especial para você, que está nos acompanhando em Iranduba. Alô, Iranduba, obrigado pela audiência, todo mundo que está ligado com a gente no Cacau Pereira, todos os dias, olha, daqui a pouquinho, vou dizer para você, tem sorteio dos Semanas Premiadas, vale a pena ficar atento. Já estou com uma dinheirama aqui no bolso, viu? Será que vai acumular de novo? Estou esperando o ganhador. Mas enquanto isso, se liga na Márcia Lasmar. Joga para mim, Amaral, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. A gente já estava passando pela farmácia e eu vi Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado, e aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só na rede de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 35 minutos, já já depois do intervalo. As imagens de uma operação de guerra para quebrar literalmente o esquema de traficantes que operam dentro dos presídios da capital. O Exército participou de uma mega operação, junto com a Secretaria de Segurança Pública. Operação que identificou armas escondidas dentro das paredes do Compagio, complexo penitenciário Anísio Jobim. Alta tecnologia no emprego dessa revista. Uma revista que contou com equipamentos eletrônicos de última geração para identificar que tinha detento armado e armado até os dentes dentro do Compagio, além de muitas outras situações que a gente explica ainda nesta edição do Agora. São 11 horas e 36 minutos. Nós voltamos em instantes. Até já!